A Associação Cultural Raul Pompeia, desde o início de sua criação, vem dependendo de incentivos e doações para fortalecer o seu acervo. A colaboradora Edneia ressaltou a importância de preservar a memória da casa de Raul Pompeia, que fica no bairro Jacuecanga, e contou sobre a participação direta que influenciou o Zé Mário para criar a associação. O Zé Mário é muito ligado à Academia Brasília de Letras, nós tivemos já nas feiras literárias aqui, duas vezes a participação de membros da Academia Brasília de Letras, e até a nossa biblioteca, quem formou foi a Academia Brasília de Letras. Recentemente, a biblioteca Raul Pompeia recebeu uma doação da família da saudosa advogada Mara Salomão. Foram doados cerca de 200 livros de direito. O presidente da associação falou sobre a alegria de receber as doações, já que não esperava, pois a doadora Mara Salomão nunca tinha visitado a biblioteca. Aqui em Jacuecanga, esses acervos vão ser fantásticos, inclusive para os nossos projetos de leitura da biblioteca Raul Pompeia, que está crescendo a cada dia que passa. Aos pouquinhos, nós vamos conquistando a nossa juventude para esses acervos que nós temos, eles estarem prestigiando e desfolhando cada um deles para a sua leitura, a sua pesquisa. Um dos principais beneficiados com as doações dos livros de direito foram os futuros estudantes. A Universidade Estácio de Sá anunciou que o curso abrirá ainda este ano. A Estácio vê com muita alegria essa doação de livros de direito, especialmente porque agora, em 2018, a gente vai ter o curso de direito aqui em Angra dos Reis. É sempre muito bacana, é uma felicidade grande a gente elevar o nível cultural do nosso município. O parlamentar Léo Marmoraria falou sobre a satisfação em poder contribuir com a Associação Raul Pompeia e agradeceu as doações que o acervo recebeu. Na verdade, a gente tem que agradecer muito o empenho do Zé Mário, né? É um cara que está sempre empenhado, está resgatando a história, a cultura de Angra. E deixar sempre esse legado para os jovens, né? Ter como resgatar e conhecer um pouco da nossa história. Então, é com muito carinho fazer parte dessa história e estar ajudando o Zé a divulgar esse trabalho. Então, é muito importante a gente deixar aqui o agradecimento a Mário Salomão. A gente tem informações que ela nunca teve presente, né? Junto ao Zé, mas entendeu que era importante deixar a coleção dela, né? Dos livros que ela tanto gostava para a instituição. Isso é muito bacana. Então, vamos aproveitar aqui de mão e agradecer a família Salomão por esse presente para a história de Angra. Legenda Adriana Zanotto